E aí 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 Quem sou eu Uau Quantos anos Eu tenho para Responder a essa questão Né? Quanto tempo? Acho que é a pergunta que eu me fiz a vida inteira E Prossigo Perguntando Hoje com mais Tranquilidade Né? Quem estou eu? Gosto mais dessa 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 imagem Neste momento Curto À luz da eternidade 80, 90, 100 anos Que eu vi lá 110 Né? Eu estou Olga É Olga Melo 58 anos Mãe de duas filhas É Irmã de uma família de oito irmãos Psicóloga de formação Com um monte de especialização Com um monte de especialização Graças a Deus Eu sou uma pessoa com Muita informação Né? Então assim Eu tive muitas oportunidades na vida Porque tive muitas oportunidades na vida E me considero uma pessoa muito rica É que eu escolhi estar aqui hoje Contando a minha história para vocês Compartilhando a minha história com vocês Eu sou muito brincalhona Tenho por característica Ser mentirosa Então assim Prestem bastante atenção Em tudo que eu vou contar Porque algumas coisas que eu solto Vocês só vão descobrir se é verdade Não se vocês Colocarem em prática Tá? Então eu estou aqui Para dar um testemunho De alguém que conseguiu Por história Por destino Por caminho de vida Acumular alguns papéis Alguns cargos Então eu sou psicóloga Eu sou mãe Eu sou pessoa Eu tenho o transtorno O diagnóstico de transtorno bipolar Que eu tive Há cinco anos Até então Eu fui tratada como Alguém que tinha depressão E as medicações que eu tomava Eram função da depressão E há cinco anos Eu tive um evento Forte Evento Vamos chamar Vamos nominar Eu tive um surto psicótico E eu fui diagnosticada Como portadora do transtorno bipolar Tipo 1 Ok Dentro do hospital Muito dopada Eu frente A um Um psiquiatra Um rapaz jovem Ele Eu meio Não sabia muito bem Onde eu estava A gente fica assim Quando a gente toma Uma dose Forte de medicamento Quem já surtou E já passou pelo processo Sabe Os efeitos Dos chamados Sossega leão E eu realmente Naquele momento Foi a melhor coisa Que me aconteceu Falar hoje disso Eu tenho mais ou menos Três anos Que eu conheci a Ana Quem me colocou Em contato Com a Ana Foi a Eliana Uma das terapeutas Uma das terapeutas Que me acompanhou No processo Pós-internação E terapeuta artística Que também está aí Está aqui conosco Falando Depondo Contando a história Profissional dela Que é linda Que é bela E que eu espero Somar Com o meu depoimento Contar um pouco Dessa história Que eu vivi Com a Eliana No processo de terapia Artística A Eliana É um bom exemplo Do que eu disse Na palestra Da importância Da escolha De um profissional Que sim Passa por uma técnica Porque eu tive o privilégio De saber O que cada técnica Levava a que Porém Quando eu fui buscar Terapia artística Eu fui buscar Terapia artística Porque eu queria Soltar Me libertar Eu tinha Na minha imagem mental Uma fantasia De poder soltar tudo De Sabe assim Estar num quarto Com tintas E jogar Enfim Me jogar E a proposta Que a Eliana Vem e me traz Não era muito por aí Então Teve um ponto De tensão Muito grande Que eu sustentei E ela Também E aí Exatamente Isso Me faz lembrar A poesia do Moreno Pai do psicodrama Que é Eu tiro os meus olhos E coloco Nos seus Tiro os seus E coloco nos meus E eu verei você Com os meus olhos E você me verá Com Os Você me verá Com os meus olhos Então De a gente conseguir Inverter Logo de início A figura Da Da Pessoa Eliana Foi Importante Para mim Incômoda também Eu sabia que A coisa não ia tocar muito Como eu estava querendo Mas eu também sabia Que eu não Podia mais Seguir fazendo Só o que eu queria Tinha que acontecer Algumas coisas Tem uma frase Que eu acho Muito importante Em coach A gente usa muito Que às vezes A gente precisa fazer O que a gente não quer Para chegar Onde a gente quer Porque sim Está torto A história Da metáfora Do pepino Foi entortado O pepino Quando pequeno Então como é que faz Para desentortar Então não vai Desentortar Sem dor E eu buscava A terapia artística Com uma fantasia De um caminho E na verdade O caminho Que me levou A conquistar O que eu estava Querendo De fato Que é essa liberdade Foi o caminho Da terapia artística A Helena Percebeu Ela me trouxe Essa instrumentalização Para hoje Poder Chegar E Fazer Soltar Como se diz A franga De uma forma tal Que eu sei Como Puxar de volta Eu tenho instrumento A terapia artística Me instrumentalizou Vou dar o exemplo Às vezes eu chegava E eu estava com raiva Eu estava com medo Eu entrava no ônibus Logo depois Que eu saí Do hospital psiquiátrico O medo de surtar É terrível É uma coisa muito ruim Não é Demais falar Que só quem passou Sabe o que é Eu entrava no ônibus Eu tinha os dentes Cerrado A mão cerrada Segurando E aquele medo Ai meu Deus E se eu surtar de novo E se eu surtar de novo Eu prefiro a morte A perder o controle Da minha mente E Eu chegava Num consultório Nesse estado E ela Olhava para mim Respirava Eu percebia Então assim Eu fiz uma escolha Aparentemente Racional Vou fazer terapia artística Porque vai me levar a isso Mas assim Era só 6% Da Olga falando Aquela 94% Nosso Que é inconsciente Eu tinha Consciência Da minha Inconsciência E é esse O convite Maior A tomada de consciência Da nossa inconsciência É um passo Assim Que parece pequenininho Mas não é Ele é enorme Porque a partir daí Eu topava O desafio E claro A Helena Deu completa sustentação A isso No sentido De permitir De se autodesafiar Porque às vezes Ela vinha com uma proposta Que talvez Ela tivesse uma outra coisa Na imaginação Mas porém Eu confiava Que algo maior Nos regia E não é uma coisa racional Então assim Saía da Helena Aquele desenho De forma Saía A Leminiscata Que esse formato Do oito Do infinito Que foi uma coisa Que nossa Como eu pratiquei E assim Hoje eu não preciso praticar Ela está em mim Então quando eu estou muito Eu venho Eu sei que tem Um movimento Que pode E esse foi uma coisa Assim de treino De ensaio e erro E assim Não posso dizer Que eu sou uma pessoa Curada No sentido De que Eu tenho absoluto controle Não Eu tenho absoluta Consciência Do controle E do descontrole Eu busco Cada vez mais Estar presente Nessas informações E com certeza A terapia artística Me trouxe muito isso Sim Mas ela veio Através Essa técnica Veio através De uma pessoa Que se colocava Também Como ser humano Muito como ser humano E aí era uma poesia Era uma intuição Era uma coisa Que nos unia É um percurso Grande Eu vou contar Um pedacinho Do que foi Com a intenção De Contribuir Eu acho que essa é uma forma Que eu tenho De não guardar Para mim Essa experiência Então eu estou fazendo Dois grandes movimentos Esse De Entrar junto com a Ana Para contar toda a minha história Estou livre E podem perguntar Estou aqui aberta Para contar Contribuir Como que for possível E estou escrevendo Um livro Contando E compartilhando Esse bastidor Porque eu somo A terapeuta E eu diria assim Que de seis anos Para cá Eu tenho uma cliente Número um Sou eu mesma Quando eu surtei Depois do surto O diagnóstico A raiva Eu lembro Eu falando Para o psiquiatra Ele falou Você tem transtorno bipolar Do tipo 1 E eu olhei para a cara dele Dei risada Falei Como assim? Você está louco? E assim Não diga Que o outro está louco Quando você está internado No hospital psiquiatra Mas eu disse Aí eu estava Fiquei com muita raiva Olhei para ele E falei Cara Ele falou Não, mas é Só você tomar remédio Você vai tomar o remédio É uma doença Que não tem cura Tem controle E você toma remédio E vai ficar controlada E está tudo bem Muitas pessoas vivem assim Eu falei O cá Eu vou descobrir A cura dessa P E Esse sentimento De revolta Durou Muito tempo Claro Ali tinha uma defesa Um medo Um desconstruir total De mim mesma Quem sou eu Aí começou a história Então assim Eu não sabia mais Quem eu era Então quer dizer Que quando eu estava alegre Eu não estava alegre Eu estava em mania Então Pô Aquela ideia Que eu tive Aquilo que não se realizava Aquilo que eu tentei fazer Enfim Era muito 880 Desde sempre Eu escutei A ONG É 880 Isso está no meu mapa astral Aliás Que é um outro instrumento Maravilhoso De autoconhecimento E autorreconhecimento A astrologia É uma ciência E está lá no meu mapa astral Característica do gênio Ou do louco Depende de como roda a roda E eu sempre achei isso Meio engraçado E de repente Estava eu ali Com o diagnóstico De transtorno bipolar Fui fazer psicologia Fui estudar psicologia E estudar as terapias integrativas Alternativas Sempre dizendo para os meus clientes Muito contra a medicação E aí assim Localizando Eu sou A história de transtorno A história de doença mental Na minha família É uma coisa muito pesada Não sei se vocês já ouviram falar A Ana abordou isso um pouco Sobre o holocausto brasileiro A minha avó Mãe da minha mãe Morreu neste sanatório Então eu cresço Escutando a mamãe contar Que a mãe dela Tinha morrido de tristeza Que os médicos diziam Que ela não tinha Nenhuma doença mental Que ela tinha tristeza E que o meu avô Teria internado a minha avó Porque ele queria Se casar com uma outra pessoa E eu escutava isso De pequena E eu não dava muito crédito A minha mãe A minha mãe Achava que minha mãe Imaginava coisas E não faz muito tempo Eu tenho contato com esse livro E vou atrás de história E de recuperar histórias A constelação me trouxe muito Essa coisa da remontagem De cenários antigos E eu... É verdade Então, assim... Olha só Que curiosidade Que não é tão curioso assim Hoje, nesta geração que eu estou Eu sou psicóloga Meus irmãos A grande maioria Está de alguma forma Comprometido Com a saúde mental Então, assim... Se olhar ao longo da nossa história familiar Esses transtornos Me trouxeram até aqui Então... Eu hoje consigo sentir gratidão Por tudo que aconteceu Respeitar cada passo Cada processo Que eu passei e passo Exercito diariamente Como alguém exercita Um jogador precisa fazer treinamento diário Esse é o meu trabalho Eu faço diariamente Eu estou diariamente Exercitando Viver Então, viver é natural Para muita gente Para mim, não Eu nasci E tive como desafio viver Viver assim Tenho perna Tenho braço Sou bonita Não sou uma pessoa Propriamente feia Sou inteligente Porém, me sinto O cocô do cavalo do tido Não me sinto encaixada Dentro de mim Não me sinto Em paz comigo mesma Então, assim A Clarice tem Saiu no Face esses dias Algo assim Tipo, o maior desafio Clarice escreveu Que o maior desafio dela Foi ela mesma Então, assim Para mim Tomar a vida Abraçar a minha própria vida Seguir o meu caminho Não foi uma coisa natural Foi um pepino entortado Sei que não estou sozinha nesta Mas é usar a primeira pessoa Porque eu estou contando A minha história Então, assim Exatamente por saber Que não estou sozinha Que estou compartilhando Olha, gente Espera aí A sociedade Como está estabelecida Ela provoca Não sei se vocês sabem disso Mas existem doenças da moda Então, assim Lá atrás Quando o Freud começa Com esses estudos da psicologia Ele diz O que? Ele traz a histeria Era a doença da moda Por quê? Porque existia uma grande repressão sexual Porque existia, assim Uma série de características sociais Que provocavam Essa sintomatologia Que foi chamada de histeria Hoje tem outro nome E tal Mas isso é lá para 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 Como é Da psicoeducação Que eu acho que já falei Um pouquinho disso Mas É importante localizar isso Então, assim A doença do século Depressão Porque Como Que a gente está fabricando A depressão Tem um monte de colegas Contando isso Eu e um monte de gente Estão aí Instrumentalizando Querendo fazer esse serviço De instrumentalizar A sociedade Para conhecer Para saber Como é que funciona Essa maquininha Que eu particularmente Acho absurdo Acho que a gente devia nascer E ir para o jardim de infância Chegou lá Ir para o berçalhozinho Começar a ensinar para a gente Por que a gente chora De onde veio Lágrimas O que é lá Sabe Contar para a gente Como é que essa maquininha funciona A primeira coisa Que precisa ser feita Claro Tem aí escolas avançadíssimas Que poucos de nós Têm acesso Que fazem isso Antroposofia Uma escola assim Por exemplo Mas assim A maioria de nós Não tem acesso A esse tipo de informação A gente tem acesso A fortunação Forma Colocar na forma E Sabe-se Minha filha Acabou de sair De um curso De Neuropsicologia E a explicação Que as doenças mentais Mais graves Ocorrem No primeiro Seis meses De nascimento Então o que é isso Por que é tão importante Esses primeiros seis meses Ou seja Antes dos primeiros seis meses A gravidez A minha mãe sofreu Um acidente Eu tinha Eu estava na barriga dela Com quatro Cinco meses Ela sofreu um acidente Só recentemente Eu tive acesso A esse acidente Que eu Eu não sabia disso Mas veio a tora Numa conversa Eu falei Cara Um medo Uma sensação Que me acompanhou A vida toda De que vai acontecer Eu senti Não era meu sentimento Foi o sentimento Que a mamãe teve Na barriga Eu tenho uma colega Olga Aliás Ela leva o mesmo nome Que eu Eu não sei o sobrenome Me perdoa Amada Mas é uma psicanalista Que faz um trabalho Maravilhoso Com gestantes Então assim Ela já trabalha A sintomatologia Pode entrar no meu face Se vocês acham Essa informação Ela trabalha A sintomatologia Do trauma Antes do bebê nascer Quer dizer assim Os estudos estão levando A gente cada vez Mais ter conhecimento Da importância Não é balela Não é bobagem É uma coisa Muito séria Quanto mais jovem O trauma Mais a consequência Pior fica Então assim Eu tive este diagnóstico Com cinquenta e poucos anos Sim Mas E aí eu tive que fazer Uma remontagem E quando eu fui fazer A remontagem do cenário Ele falou Não, você deve ter tido Os surtos antes Imagina, você está doido Não tive outros surtos Eu não tinha a consciência Que eu tinha tido E eu já tinha tido Uma internação A minha primeira internação Foi com 18 anos Pasme Eu não lembro Não sei Não tenho acesso Tentei saber Qual foi o diagnóstico Qual foi o diagnóstico da época Já se perdeu Esses dados Tudo Mas São características diferentes Surtos Eu surtei de forma diferente Diferente como Eu tinha Da outra vez Eu tinha Um quadro Muito mais Do histérico Sabe Daquela pessoa De pavio curto Que joga as coisas Que Ameaça Que vai se matar E tenta suicídio Já entrei em coma Mais que uma vez Foi um acidente Naquela época Não era um desejo Verdadeiro Tipo Vou me matar Então assim Nós temos Um monte De estudos Sobre Sobre Suicídio E É legal A gente Se informar Conhecer E Eu acho Que a coisa Mais importante Que eu tenho Para compartilhar É Informação Gente Vamos nos informar Eu não tenho A receita do bolo Eu tenho Só um Trajeto de viagem Para compartilhar Eu fiz desse jeito Não é seguir Os meus passos É seguir os seus passos Porque eu segui Os meus passos Eu fui atrás de mim Eu quero contar Para vocês Como que foi O momento Teve um momento Que eu acho Que é o momento Que todos nós Podemos e temos O direito de ter Que é o momento Que assim Ou vai Ou vai Ou vai Ou vai Não é mais Ou vai ou racha Porque rachado já estava Então eu lembro Que eu estava Na casa da minha irmã Viajando Aquele monte de remédio E tal E aquele dia E aí eu tomei Uma decisão Eu falei Quem vai tomar conta Dessa história Sou eu E aí eu lembrava De eu falando para o médico Eu vou buscar a cura Dessa porra E aí assim Depois que eu tomei Essa decisão Um monte de coisa Começou a acontecer E milagre E milagre Eu posso usar Essa expressão Milagre E eu digo Que milagre É fruto De muito trabalho Muito trabalho E o meu trabalho De alto De tomada De consciência Reconhecimento Começou Às 40 Quando eu disse Fiz 40 anos E eu estou Muito velha Para ser infeliz E aí eu comecei Todo esse trajeto Então o surto Fez e faz parte Cuidado com o que você quer Você pode conseguir Tá Nada acontece por acaso Tudo tem um propósito Você é mais forte ainda Conheci a historinha Conheci Luiz e Rei Você pode curar sua vida Autoajuda Nossa Coisa babaca Eu terapeuta Eu tinha feito Hipnoterapia Psicodrama Programação neurolinguística Vai ser caralho Essas porcaria De autoajuda Opa Peraí Esta mulher Tá contando Uma experiência De vida Ela não tá falando Teoria Jogando Abobrinhando Ela viveu E tá compartilhando Os passos dela Eu vou jogar isso No lixo Há 40 anos Chega Eu vou Eu vou Aplicar Em mim O que eu venho Dizendo pro mundo Que o mundo Deve fazer Que eu venho falando Pros meus clientes Que meus clientes Devem fazer Gente Eu já tive inveja De cliente E é engraçado Isso Tá trabalhando Com o cliente E ver que o cliente Tá passando Às vezes Do ponto Que eu mesma Consegui chegar E falar Como é que foi Como é que deu certo E tem uma historinha Muito gostosa Que é de um mestre Andando com seus discípulos Que ele vai andando E ele diz pros discípulos Que eles não podem tocar Numa mulher Porque faz parte Do processo dele Não colocar a mão Numa mulher E tudo mais E aí no que ele vai Atravessar um rio Chega Uma mulher linda E pede pro mestre Carregá-la Porque ela não consegue Passar pelo rio Ela precisa da ajuda dele E os discípulos Olhando O mestre pega a mulher Atravessa A mulher de boa Deixa a mulher lá E segue o caminho E os caras vão lá Se remoendo A contradição A contradição Até que no momento Que eles não aguentam mais E falam Pô Você não acabou De falar pra gente Que a gente não pode Tocar Chegar perto De uma mulher Não sei o que E de repente Você carregou a mulher De um ponto ao outro Sim, ela me pediu ajuda Eu também disse Que não se pode Negar ajuda Agora eu carreguei A mulher Aquele pequeno trajeto Vocês estão carregando Até agora Então assim Às vezes Um discípulo Vai além Do mestre Não porque O discípulo É melhor Do que o mestre É porque Ele acreditou Ele se jogou De cabeça Naquela informação E aí acabo De perceber Que eu troquei A história Eu contei Uma outra história A história Que eu ia contar É a história De um discípulo Que atravessa a água E o mestre Fica admirado Porque viu Que o discípulo Atravessou a água E ele falou Ué, mas você disse Que tinha atravessado E eu acreditei no senhor E eu Aos 40 Resolvi parar Com isso Encaixar Muito sim Influenciada Por informações Que me chegavam Naquele momento E por situações Que eu estava vivendo Crise no casamento Tudo desmoronando Só um particular Eu fazia parte De um grupo De estudo De alquimia Eu sempre me joguei Em muitas coisas Assim de Chamadas estranhas As alternativas Eu buscava Uma buscadora E aí eu estava Num grupo de alquimia E que a gente cantava Muito Um mantra Omanachivaya E o Omanachivaya É um mantra Que provoca E trabalha Muito essa questão Da transformação E de repente Eu buscando mudança Eu chegava assim Eu vivia Num relacionamento Tão difícil Que eu chegava A rezar Para que o meu ex-marido Encontrasse uma pessoa E fosse embora Porque era muito difícil O nosso relacionamento E eu não conseguia Sair do relacionamento Mas aí ele arrumou Uma pessoa E foi embora Então assim Não é brincadeira Essa história De cuidado Que você quer Você pode conseguir Mas de repente As coisas se realizam Não exatamente Do jeito Que a gente planejou Mas para que nós Possamos chegar Onde nós planejamos Então assim Aquela transformação Que eu vinha pedindo Inadvertidamente Cantando omanachivaya Ela estava sendo provocada Internamente E uma revolução Eu estava revoluindo E isso era muito falado Inclusive no curso Olha, cuidado Que as transformações Vêm E é igual Se eu quero Reformar essa casa Esse espaço Que eu estou aqui Não vai ter jeito Eu vou ter que quebrar Eu vou ter que Passou um tsunami Como é que a gente vai fazer? Vai ter que pôr a mão no cocô Vai ter que mexer Não tem jeito E esse processo Esse movimento Que ocorre O surto O meu olhar Hoje Para esse surto É isto Foi um movimento Em que assim Tão forte Que as peças Não conseguiam Se encaixar E eu Surtei Nise da Silveira Jung São referências Simples Gente Tem no Youtube Ok? Joga esse nome Né? A Nise É uma psiquiatra Nossa Brasileira Que tem Um trabalho Maravilhoso Com pessoas Esquizofrênicas Enfim Trabalhou muito Lindamente Inclusive Ela disse Que as pessoas Muito normais Não são muito agradáveis Né? E Um pouquinho De loucura Faz bem Mas isso É uma Poesia Verdade Também Porém Quando a gente Realmente Entra nessa Seara Da loucura Né? Não tem nada De poético É horrível É horrível Né? Então assim Eu já tinha visto Gente surtar Eu já tinha E usava Né? As estudantes de psicologia Usam Ah, eu surtei E a gente usa Né? A gente pega uma palavra De muita seriedade E traz para o senso comum Né? Tá estressado Nossa Virou Quer dizer Estresse era uma coisa desconhecida Aí Quando passou a ser conhecida Caiu na boca do povo E começa Você tá estressado Vira xingamento Né? Aí eu surtei Opa Muito menos Isso não tem a menor noção Do que é Realmente Um susto Você perder A noção Da realidade O que que é real O que que é da minha imaginação O que que eu Esse pensamento que eu tenho Tá vindo da minha saúde Ou tá vindo da minha doença Então assim Não foram poucos anos Não foram não Não são Né? Eu sou uma pessoa que continuo com assistência Eu tenho um psiquiatra Que também é o meu psicanalista E que também fazemos estudos de pesquisa Porque a vida foi levando Eu tô contando meio bricolado Né? A minha história Né? Uma coxa de retalho Mas Por quê? Pra contar tudo em detalhe Seria muito tempo Né? Mas É um trabalho que tem um começo Né? Então assim O que é cura E o que é a doença O que que em mim É a minha parte saudável Essa era a pergunta mais importante Eu sim tenho transtorno Tá? Então assim Eu não gosto muito desse exercício De ficar contra os diagnósticos Tá? O rótulo Tá? Ele tem que ser muito bem usado Ou seja Se eu tiver um veneno em casa E não tiver um rótulo que é veneno Cara Isso é um perigo Né? Se ele for perfume também Então é legal a gente poder saber Né? O que é É o parâmetro mesmo Olha É tal Né? Dentro da Psiquiatria Com o olhar Né? Cid É esse o diagnóstico Opa! Belo Que agora eu sei Agora eu tô localizada Aí vai ter o Tiltio Teve comigo Ai, peraí Isso aqui não combina Ah, mas combina Peraí Aquele momento ali Aquela fase ali Aí fiz um caminho de volta Né? Vou Que outros momentos eu surtei Que outros Dei uma desconstruída federal Medicação A perspectiva que eu tinha Eu tive que olhar Um gigimente De que a vovó Tinha sido injustamente Internada Né? Então tudo isso Vinha no meu inconsciente E vem no nosso inconsciente Porque existe um inconsciente Que é o inconsciente coletivo E Jung explica isso claramente Né? A Augusta Abrindo Acabei de me perder Não sei mais onde eu estava E isso acontece quando a gente está conversando Isso acontece quando a gente está gravando E isso acontece quando a gente está vivendo Às vezes dá branco Sabe? Dá pau Então um surto é um pouco isso Dá pau Dá um branco E se a gente encontra a pessoa certa Que sabe lidar com essa máquina A Nésia da Silveira é uma delas Né? Ela vai conseguir te dizer Que naquela linguagem desconectada Existe uma comunicação muito profunda A terapia artística te ajuda muito nisso Outras pessoas muito bem treinadas Outros profissionais Outras áreas podem ajudar A entender essa linguagem As pessoas falam Ah, é previsível o surto É engraçado que as pessoas estão surtadas Dá até para prever o que ela vai falar Claro É uma informação desconectada Mas tem informação ali A pessoa está comunicando algo Naquele momento Tudo que precisa fazer é isso mesmo É medicar É segurar É conter Tem que ser feito Não tem outro jeito Eu peço, por favor, gente Se eu surtar Estiver na rua Me interne Lógico Eu não posso provocar Colocar o outro em risco Nem me colocar em risco É um ato de caridade E foi mesmo Esse último surto foi a minha paz com a psiquiatria O diagnóstico é muito importante Então, assim, não sossegue Não sossegue Eu tive sorte Acho que esse último surto Foi a grande sorte da minha vida Porque eu pude ter Um diagnóstico que eu preciso E aí, sim, a gente pode lidar com o prognóstico Dentro daquela situação Daquele profissional podia me oferecer a isso Para ele Na formação dele É isso É isso que ele conhece Ele foi até ali Ele estudou E teve esse tipo de informação Tem muita coisa mudando Nós temos hospitais importantes em São Paulo Que já tem núcleos de terapias integrativas O próprio SUS Em Goiânia Existe um hospital de terapias integrativas Que, assim, trabalha com ervas Já tem muito movimento acontecendo Claro que, para chegar a ser acessível a todo mundo Eu vou contar o revés disso A minha filha era pequena A minha filha é caçula Tinha uns dois anos e pouco Eu encontrei do lado da minha casa Também no SUS Que eu estava sem grana Eu encontrei Não tinha convênio médico nem nada Eu encontrei uma médica Homeopata E, assim, ela era holística, holística, holística Sabe o que acontecia? As pessoas iam na médica E reclamavam porque ela não passava remédio Então, assim, o que é remédio? O remédio é, como é que chama esse negócio? Antibiótico, né? Então, ela dava chás Ela dava outras alternativas E a própria população se queixava Então, assim, existem os dois lados da moeda Às vezes tem o serviço sendo, assim Não estou aqui discutindo a parte política Do que falta, opa Nem dizendo a nossa responsabilidade de tudo Não é isso Porém, existem muitos recursos Que a gente não utiliza Até por falta de informação Então, assim, o objetivo desse congresso Dessa conversação toda É trazer à luz tudo isso Para que cada um possa também se responsabilizar O que é se responsabilizar? Resposta com habilidade Responsabilidade só quer dizer isso, tá, gente? Ser responsável, ter uma resposta hábil Quando eu me vi Para mim, a mente é uma coisa muito importante Tanto que me torno uma psicóloga Estudo a mente Todo o caminho, todo o trajeto que eu sempre fiz Eu sempre disse Olha, eu estou fazendo esse caminho Porque a minha questão é a saúde mental Então, eu trabalho o corpo Mas eu busco a saúde mental Eu trabalho Tudo o que eu fazia Eu fazia sempre focando a saúde mental Então, é uma coisa muito importante Onde eu adoeço? Exatamente na saúde mental Cara, tirou, tirou É a mão do pianista Então, eu não ia sobreviver Não tinha como Eu cheguei a declaramente Pensar E eu acho que muita gente pensa isso Olha, eu prefiro morrer A ficar deste jeito Ok Não vamos fingir que esse sentimento Não está ocorrendo Que esse pensamento não está ocorrendo Mas vamos escutar e observar Que isto é um ponto Que pode ser o ponto de mutação De partida Para uma transformação Eu não queria Então, vamos lá O Thomas Edison devia ser um cara muito incomodado com vela Porque ele inventou a lâmpada Ok? Então, assim Até que se tenha uma novidade É isso que se tem Foi até aqui, gente Eu conheço o lítio Isso, isso, isso É assim A psiquiatria conheceu até aqui Opa Tem outras pessoas Que tem novas informações Vamos ouvir? Eu tinha Medo, claro Na hora que eu me vi Na situação Eu me agarrei à medicação E eu queria ficar ali Daqui para frente Dane-se todo esse resto Porque esse resto é balela Eu joguei no lixo Foi ninguém que jogou Eu conhecia Milhões de terapias Eu já era reikiana Eu já era Sabia terapia de imagem Já tinha feito Milhões de coisas E aquilo não estava servindo Para mim a questão Eu precisava da psiquiatria Eu precisava da medicação Mas, e aí? O que eu vou fazer agora? Eu vou ficar assim? E vou parar aqui? Então, foi um tempo Dei uma paradinha lá no... Não sei como é que chama isso De pra pra... Porque pararam lá um pouquinho Acomodando isso Até que teve esse dia Que foi um ponto de mutação Claríssimo Porque eu falei Ou eu mudo Transformo isso Saio do quentinho da bosta Como diz a Ana Ou eu vou ficar Nesse quentinho da bosta Virei a bipolar Virei a doente da família Virei a coitadinha Tem um ganho Gente, que maravilha É ficar internado Também de um determinado Ponto de vista Não estou dizendo Que a escolha Não é isso Mas pensa Vamos transformar isso Numa coisa física Imagina que você está Com o seu sangue Saindo Cortou lá e está saindo E alguém vem E enfia Sem anestesia Uma angulha e costura Dói Pra caramba Mas parou Estancou o sangue Você sente que o sangue Está circulando de novo No seu corpo Que alívio Doeu? Foi mal feito? Não devia ter sido Tudo bem Mas naquele momento Precisou ser desse jeito? Foi o único recurso que teve? Vamos pensar nos próximos momentos Como nós vamos lidar? Porque é possível Que você possa ter Um novo surto E aí assim No meu caso específico A conspiração Que ocorreu Pra esses mantrinhas De Você pode mudar a sua vida Ou você pode conseguir O que você quer Tomar cuidado Na minha vida foi o que? Eu fiquei com Eu tive hepatite medicamentosa Então assim De cara Eu já saí Do hospital psiquiátrico Com um lucro Que é Remédio A minha incompatibilidade Com a medicação Então essa incompatibilidade Assim Num primeiro momento Gerou Pânico O que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isso? Eu não podia tirar o remédio Mas eu não podia continuar com o remédio Então era assim Mês a mês Testando um Até que veio A hepatite Mas aí Quando veio a hepatite Eu já estava no estado Muito mais De sustentabilidade De autossustentabilidade E que eu adquiri Como? Conhecimento Meta Vou fazer Vou pegar eu Nas minhas próprias mãos E vou me levar Então eu fui atrás De terapia artística Eu não tinha dinheiro Para pagar Eu fui na clínica social Da antroposofia E foi quando eu conheci a Eliana Então a gente pagava Um preço simbólico Eu consegui No SUS Coincidência Também Terapeuta verbal Antroposófico Por coincidência Da mesma linha Que a Eliana Que processava Com ele Eu processava Toda essa parte Do verbal Das coisas que aconteciam No contexto Da terapia artística Uma terapeuta Corporal Isso O corpo Gente Vamos lá Para quem acabou De surtar Ou está dentro Não sabe É corpo Não tem ninguém Para mexer no teu corpo Mexa você mesmo Então mexa-se O que é mexa-se Pés Fundamentalmente pés Ground Que a gente chama Mas assim O que é isso? Andar descalço Massagear o próprio pé Buscar situações Que você possa Sentir o seu pisar Consciência corporal Tem um monte de coisa Nada Nada Para fazer Um ônibus de graça Até a Ibirapuera Vai dar uma andada Abraça a árvore Sabe Tem sim Recursos Assim É É muito É Quem quer fazer Inventa um meio Quem não quer Inventa uma desculpa E isso não é uma crítica Milhões de vezes Eu invento desculpa Quem tira bosta Também é gostoso Tá Então assim Uma hora eu vou ensinar A técnica do deita e dorme Ela me usou Foi útil Vocês não imaginam Quanto Não sabe o que fazer Remédio deita e dorme Tá Então assim Eu deitava e dormia E essa eu chamei Eu batizei Essa eu faço questão Pelo amor de Deus Se alguém usar Coloca o nome lá É crédito Só o gamelo Vai Porque foi divertido Isso Quando eu comecei A me respeitar A me ouvir Mesmo que a conselheira Não fosse tão boa Assim Né Então assim Eu acho que O começo Do recomeço É isso A gente admitir O limite Buscar ajuda Ter humildade Pra aceitar A ajuda Ter firmeza Também Pra confiar Que aquele profissional Que tá com vocês Pega um profissional Que ele resolveu Que ele tem razão Sai fora Você já viveu Você já viveu isso Muito tempo Né Já viveu isso Muito tempo A vida toda Todo mundo Tinha razão Alguém tinha que ficar Louco na família Quem foi Prevente Né Menos Então assim Se fazendo Esse caminho Eu vou chegar E eu não vou Precisar mais Tomar remédio Gente Chega um momento Que isso Passa a ser Irrelevante Porque viver É gostoso Quando eu descobri Que viver Podia ser gostoso Então assim Por que o pensamento Suicida Eu fui a vida inteira Suicida E suicida Físico mesmo Tentei suicídio Fora isso Tinha os suicídios Indiretos Comportamentos Viciantes Por exemplo Fumava E aos poucos Eu fumava Não era fumava Eu comia com varinha Ixi Nossa Isso aí também É um outro assunto Bem divertido Bem gostoso Porque também Vai mexer com Crenças limitantes E bobas A maioria das pessoas Que fumam Pensam Que é muito difícil Parar de fumar Isso também é mentira Eu fico refletindo Sobre O meu caminho E assim Eu percebo Que Eu escuto Inclusive isso Quando eu conto A minha história Às vezes eu escuto Bom Mas você teve sorte Né Você Com você foi diferente Né Eu vou voltar Na frase Milagre é fruto De muito trabalho Né Aquilo que eu quero Aquilo que Eu vou Chegar naquilo Que eu quero Né Não é uma coisa racional Gente A gente só pensa Com um Pedacinho do centro Né Então O resto Né O inconsciente Da gente Tá ali Mas O tempo todo A gente tem Convites Que se a gente Ficar um pouquinho Atento A gente Pode perceber O que acontece No primeiro instante De um diagnóstico E assim Rótulo é legal É legal Quando o rótulo Tá colocado No lugar certo Né Então você pegar um perfume E colocar o rótulo de veneno Ou vice-versa Da merda Né O que ocorre O que eu vejo O que eu vivi Né Quando eu saí Da psiquiatra Assim Eu fui internada Eu tive um psiquiatra Que cobrava Então eu pagava Pude pagar Né Naquele primeiro momento Depois eu não pude Mais pagar Né Porque aí entra Toda uma série De dificuldades Licença É complicado É chacotado A doença mental Ainda é muito tida Como piripaque Né Então assim Guardado Todas essas questões Né O foco Preciso ser Tratada Então assim Psiquiatria Dentro do contexto SUS Gente A saúde Né Nossa Está doente Isto Não é só Psiquiatria Ok Toda a saúde Na parte Psiquiatria Então Amém Né São pesquisas São dados de pesquisa Né Quem é mais interessado Em número Do que eu Pode pesquisar Pela internet Mas assim O índice de profissionais Da saúde Adoestidos É muito grande Então assim Não pense Que só porque Uma pessoa É um psiquiatra Ele não adoece Como assim Né Não pense Que só porque Eu sou psicóloga Eu cansei De dar palestras Falando isso Quando eu ainda Me intitulava Depressão Depressão Eu assumi de boa Saí falando Para o povo Ah eu tenho Depressão Não sei o que Mas como Você é psicóloga Eu falo Ué Médico não adoece Então psicólogo Se o fato De fazer medicina Me garante Que eu não fico doente Todo mundo Vai virar médico Né Agora O que que garante Que você não adoeça Que você aprenda A buscar A saúde Que você aprenda A conviver E assim É muito recente Ainda A gente não pode Esperar que tudo Aconteça de uma hora Para outra Ok Então vamos lá Pontuar É bem recente A luz da história Né Esse novo olhar O jeito Da organização mundial De saúde Trazer Ok A saúde É uma coisa Muito mais integrada Do que só A ausência De sintomas Né Então é você ter saúde E hoje inclusive A gente fala até De saúde financeira Vários aspectos A palavra Vem vindo A gente vai A estar aprendendo Sobre nós Nunca A humanidade Estudou tanto O ser humano Como atualmente É pouco Muito pouco Por isso que eu falo Da humildade Porém Né Esmiuçando um pouquinho Essa história Do 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 que ocorre Por exemplo No Brasil SUS Né O psiquiatra Tem milhões De pessoas Para atender Você entra no consultório Dele Ele não tem tempo De escutar A tua história Então assim Vai ter que encontrar Outro caminho Opa Vai Esse caminho Gente É solitário Muitas vezes é Né Eu nem sempre Eu não tinha Condição financeira Eu tinha dinheiro Às vezes Para condução Quando eu fui É Quando eu fui fazer O Porque eu sou autônoma Né Pagava INSS Pagava Tudo E na hora Que eu precisei Eu não tinha Né Então a licença Era complicado Era tudo Enfim Era uma bagunça Que Total Nem quero entrar muito Nessa seara Porque não é nosso foco Hoje Porém É sim Real Que é muito complicado Partindo desse Princípio Como eu posso fazer Não sei gente Eu já encontrei gente Colegas Colegas Eu digo pessoas Que também estavam internadas Né Que os amigos Se cotizavam Né Para ajudar Ou Que buscaram na religião Uma forma Né Então se encontra Tem pastores Ou padres Às vezes Na igreja Na comunidade Tem alguém Que está buscando O próprio serviço Quer dizer Assim Existem Escolas Faculdades Que tem gente Que está lá Atendendo É Queira muito Basta ser sincero Já profundo Você será capaz De sacudir o mundo Eu sinto muito Vir e falar isso Porque Não é Duvida Lembra que eu falei Da mentira Duvida Pratica isso Você vai ver Que vai acontecer Demora um tempo Para você começar a perceber Então vamos lá Suicídio Suicídio Hoje Eu ainda De vez em quando Parece pensamentos suicidas Só que hoje Eu lido com Essa Olga suicida Esse aspecto meu Que queria o suicídio Ele teve Diversas facetas Eu gosto De uma imagem Que eu convido vocês A brincarem comigo Do caleidoscópio Aquele brinquedinho Que a gente vai olhando E as imagens vão mudando Né Contando a cor Tem uns caquinhos de vidro Dá um efeito De mudança de imagem A vida Olhar a vida desse jeito É interessante Olhar a gente Desse jeito É interessante Assim Nós não somos Uma doença Nós não somos Um diagnóstico Nós estamos Naquele momento Com aquele diagnóstico Qual é o prognóstico O que eu posso traçar Para mim Como eu posso caminhar Que ajudas eu posso ter Não posso nenhuma No sentido De que não tenho A quem pagar Mas eu posso Eu tenho acesso A internet Ou eu tenho A comunidade Enfim O suicida O que eu tenho observado A partir de auto-observação De conversas Com outras pessoas Hoje Que a gente está Conversando mais Sobre essa questão Antigamente Eu não podia nem falar A gente sabe Que o índice de morte Para o suicídio É altíssimo São pessoas Que querem viver Então assim Eu costumo Eu vi uma frase Uma vez Que eu peguei para mim O suicídio É uma alternativa definitiva Para uma questão passageira Então assim Quantas vezes A gente não quer morrer E quando a gente vê A criança pequena Não quero Deita Eu deito e dorme Isso Você deita E dorme Só por hoje Eu vou morrer E não é só para sempre Eu não quero para sempre Eu quero mudar a minha vida Eu quero matar Esta vida Do jeito que ela está Porque ela dói muito Existe Luz Noturno Sim Mas você precisa também Aguentá-los E uma das coisas Mais difíceis Que foi para mim Foi aguentar Ser feliz Mandela Eu aprendi A viver No quentinho da bosta Eu aprendi A comer O resto da comida Eu fui criada Com a ideia De escassez Não é culpa De ninguém Luiz e Rei Na cabeça Vítimas de vítimas Assistam Ela está falando Isso maestralmente Lindamente Eu não preciso inventar Nada É só você copiar E colar Vai lá Luiz e Rei Está lá para todo mundo ouvir Você pode curar a sua vida? Pode sim Autoajuda não funciona? Não funciona? Para que não tenha coragem De fazer a mesma estrada Que aquele cara fez Até Jesus Até na Bíblia Está lá Jesus Não disse Que Me dá a sua cruz Que eu carrego É pega A sua cruz E siga-me Ok? Até Jesus Deus Deus Por que me abandonaste? Solidão É isso que a gente vive Quando a gente está surtado É Deus Por que me abandonaste? A gente está vivendo Esse movimento De solidão E qualquer um Passa por dificuldade Se souber Que não está sozinho Então assim Não fique sozinho No mínimo No mínimo Se acompanhe Esteja presente com você E desse ponto de vista Eu trago Eu tenho o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira Eu estou citando nomes De coisas que eu fui me informar E compartilho com vocês É um psiquiatra Que estuda os transtornos E também estuda a espiritualidade E ele vai fazer Alguns convites Para a gente refletir A parte espiritual Dos transtornos E gente São experiências Muito lindas Quando a gente consegue Inverter a roda Deixar o nosso relógio Funcionar De fato Como ele deve funcionar Então quando ele Desframbelha É o surto Mas quando a gente Pega Então vamos falar Especificamente do transtorno Porque neste momento É o que é muito presente Na minha vida O que eu Eu tenho bastante treino De estar no 8 Vejam bem O movimento do infinito 8 e 80 Essa imagem Gente Só isso Se não te dei nada Leva isso Essa imagem De ir de um lado Para o outro E a gente aprende Em um determinado momento Que a gente Não precisa estar Nos extremos Mas se a gente Consegue chegar O transtornado Talvez seja Pelo menos Eu não posso generalizar Eu tenho Convido quem queira Fazer pesquisa Quem queira bancar A pesquisa Tem um monte de institutos Por aí Fazendo um monte De pesquisa a respeito Pesquisar melhor Sobre isso Mas onde eu cheguei Com a minha auto-pesquisa Porque também Sou uma cientista Eu me usei E me uso Como laboratório A partir do momento Que eu não pude mais Tomar remédio E tudo mais É descobrir Este caminho Qual é Como eu consigo Conectar Esses dois mundos Aí a sistema A polaridade Oito com oitenta E trazer isso É treino Gente É ginástica É ginástica É igual Mas vira Uma coisa muito gostosa Eu garanto isso Duvidem Mas eu garanto Que isto É possível Sim Com empenho Não é força De vontade É empenho Mesmo Uma coisa Assim Você acreditar Em você E ir Para não Eu vou buscar Eu vou melhorar Eu vou fazer Isso se faz Com outras doenças Tá gente Tem quanto Diagnóstico de câncer Vai passar por quimioterapia Junto pode passar O que eu quero O que eu quero comunicar Yoga Bons comportamentos Hábitos saudáveis É remédio Então assim A gente entende Como remédio Aquela coisa escrita Tomar clonazepam Tomar Rivotril Tomar Isso é remédio Né Agora Não é remédio Cinco abraços por dia É É remédio Humor Gente Tá Vamos pegar uma escala De 0 a 10 Né E brincar com isto Né Pega um 0 a 10 Ok E aí assim Às vezes A gente tá no 10 Né Assim Então Vamos abaixar um pouquinho Vamos lá Para o 8 7 6 Ou Às vezes A gente tá no 1 Vamos aumentar um pouquinho Vamos lá Para o volume Tá A ideia de volume Né Então é mais ou menos Assim O O Transtorno popular Tá Muito ao céu Muito à terra Vamos tentar buscar Esse equilíbrio ali Olhar com maior Com mais frieza Né Então assim O O O que eu faço Hoje Né E assim Também A sorte E o azar Quando eu pergunto assim O que eu perdi Né Com a doença Nossa Se eu quiser ficar Contando aqui Todas as coisas Que eu perdi O que foi horrível O diagnóstico Eu posso Eu prefiro Fazer uma outra pergunta Hoje E hoje Eu prefiro Porque eu posso Porque eu consegui Porque eu conquistei Porque eu fui atrás Né Eu fui muito ajudada Muito ajudada Né Assim Ajudada Por Por Deus Eu posso dizer Às vezes eu ajoelhava E rezava Porque não tinha mais o que fazer Então eu vou rezar Me falaram que rezar funcionava Então eu vou testar Eu vou rezar Vou rezar Aí não funciona Ah não funciona Porque eu estou brigada com Deus Então eu vou fazer as pazes com Deus Eu fui Buscando Então É O que eu faço hoje Né É Eu escutei isso Há muitos anos Que Todos os treinamentos Vou voltar A ideia do aprender a dirigir Né Depois que a gente aprende De fato A dirigir Às vezes a gente esquece O caminho que fez A gente consegue Num primeiro momento Andar só naquele carro Depois a gente pode andar Em vários carros É a mesma coisa Com Pilotar A nós próprios Então vamos lá O doutor Sérgio Felipe de Oliveira Ele disse que a gente Nós todos precisamos Pelo menos uma vez na vida Receber um espírito Incorporar um espírito Ou Sabe qual é o espírito? O próprio espírito Né Então assim Eu Em algum momento Eu preciso ser Me tornar eu Incorporar o meu próprio Não dá espaço Para Ninguém querer Entrar Eu me incorporo O próprio espírito E depois disso Aí assim O resto vai fluindo Mas como eu chego Nesse isso Que eu acho que são Os passos mais importantes Né Cada um vai encontrar O seu jeito Porém O importante É que Seja O seu Jeito Aquilo que Que te complementa Então Algumas pessoas Começam Por um Por uma caminhada Caminhar é bom Quer dizer Vamos lá Não tenho dinheiro Era lá em Santo Amaro Que eu ia Para Para a terapia artística Longe pra caramba Né Então Muitas vezes Eu não tinha dinheiro Para todas as condições E não tinha como chegar Até lá Porque não tinha condição Então eu andava assim Meia hora a pé Eu usava aquele tempo Da meia hora a pé Para fazer a caminhada Porque O médico tinha dito Para mim Que era importante Eu Andar Né Então assim É o compromisso É Assumido Perante A mim mesma Então assim Qual é a reputação Que eu tenho frente A mim mesma Né Se é Uma mulher Era o pé de alface Eu fui muito tempo Para o pé de alface Eu queria mudar outro Né Quando rolou Essa história toda Eu não tinha saída Ou eu saía Do quentinho da bosta Ou eu ficava No quentinho da bosta E para mim Ficar no quentinho da bosta Não era Uma saída É de vez em quando Então assim O que eu chamo De é de vez em quando Às vezes Eu não dou conta Como qualquer outro ser humano Eu A forma Porque assim É Transtorno E comportamento De criação De como a gente foi treinado Essa ligação Né Eu não ouso Né Como cientista Eu tenho que tomar muito cuidado Não posso dizer O autismo Nossa Quantas coisas foram faladas Sobre o autismo E hoje se sabe Que não é muito bem por aí Que as coisas apitam Então assim Não sou eu Que vou ficar aqui gravando E falando De como nasceu E como foi criado Sim Mas eu sei Que E a questão Da psicoafetividade De como a gente é criado Ela influencia Visceralmente Nas chamadas doenças mentais Que existem alguns profissionais Que chamam mais de doenças emocionais Né Porque elas Mexem E são mexidas Muito por esses desvios Esses canais Que as sinapses Da gente estão meio complicadas Com relação às emoções E aí da tilt Né Então Essas terapias integrativas Elas ajudam A gente A A A A A A A ser mais natural Do que normal O O O final dessa história A gente não sei não Tá O final dessa história São seres humanos Mais saudáveis Mais autênticos E aí Consequentemente Menos Submissos Né Menos abaixadores de cabeça Né Então assim Se a vovó Pudesse gritar lá atrás Como é que teria sido Que recursos tinha a vovó Ela não tinha recursos Naquele momento histórico Ela morreu ali Né Mas outras gerações vieram Né E tá aqui Uma geração Em que a gente tá Falando desse assunto abertamente Tá resgatando a história abertamente Então assim Nunca é tarde Pra se ter uma infância feliz Né Nunca é tarde Pra se ter uma adolescência feliz Nunca é tarde Pra recomeçar Se você tá vivo Tem condição Isso não é balela Então assim É diário Tá Eu sou condenada A viver comigo Pro resto da vida Então assim Isso é outra sentença Tá Sentença de vida Você está condenada A passar o resto Dos seus dias com você Então é melhor É mais conveniente Que você se dê bem Com você mesmo Então procura fazer Amizade com você Não tem nada pra fazer Vai numa biblioteca pública E busca livros Livros de autoajuda Livros Coisas Ajude Você mesmo Né Comprometimento com o outro Né Gente Às vezes A dor é tão grande Que a melhor coisa Que você pode fazer É ficar perto E só ficar perto Eu tive pessoas Que viam me visitar E ficavam perto de mim Só isso bastava Precisava ficar interpretando Não precisava Sabe Amigos Às vezes a gente não encontra Um conforto na família Não é porque a família É maldosa A família não tá bem Ela também tá adoecida Então Vamos tentar um amigo E assim Não vamos acreditar tanto Né E aí Esse Desenvolvimento Do eu observador Que a Ana fala Né Esse volume que eu falo Né Do zero a dez Não vamos acreditar tanto Nessas vozinhas Vamos começar a perceber O nosso funcionamento Como eu funciono É este ou o trabalho Não importa que técnica Que você vai usar Se é yoga Se é acupuntura Caminho Os caminhos assim São todos muito parecidos Porque buscam A integração Né Mas qualquer um desses O importante é que você Faça o caminho Ou seja O que acontece Que a gente faz demais É ficar pulando de galho em galho Esse não é bom Aquele não é bom Aquele não é bom Aquele não é bom Não persiste Né Então assim Uma coisa que eu fiz Com a Eliana O pior que fosse Eu ia Eu ia Eu não desisti de mim Então assim Se você desistir Os outros vão desistir É muito mais fácil Não vou ser matemática Assim também Porque de repente Às vezes a gente tem gente De fora que não desiste da gente Mas A chance que a gente tem Quando a gente Não desiste da gente É muito grande Porque a gente se torna O A maquininha O guerreirinho Não vou lá Vou atrás Vou atrás Vou atrás E o dia que não dá Né Então assim Tem momentos Ah Você se curou Você tá light Você faz tudo Você virou zen Não Às vezes eu tô no clube Né Praticando Uma yoga Ou eu tô num parque Sei lá Praticando uma yoga Não sei o que Eu aprendi os exercícios Você vai praticar num grupo Você aprende exercício Você pode aprender exercício Hoje tem muita informação Na mídia Né Muita 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 Você tem curso De o que você quiser fazer De graça Tá Então assim É mais difícil É Tá É mais difícil Ou não Ou não Você vai aprender um ou dois exercícios Eu Alguns exercícios Me proponho Estar aqui Ensinando Né Tem uns exercícios de respiração Simples Que na hora H Me foi dado Eu ganhei de presente isso Né Então eu Fazia isso no ônibus Né De Respirar Contando Até quatro Soltar O ar Contando até quatro Fiz isso direto No ônibus Enquanto eu ia andando de ônibus Eu ia fazendo esse exercício Né E eu ia Rezando Eu ia pedindo a Deus Eu ia Era assim Não é organizadinho Não é certinho E não é Milagroso No sentido que as pessoas Entendem milagre Volto a dizer Milagre é fruto de muito trabalho Encerrando uma historinha Né Uma mulher vai assistir um pianista Tocar E ele toca maestralmente A plateia Muda De tanta Felicidade Ao ouvi-lo E a mulher vai Tietá-lo No camarote E diz Eu daria minha vida Para tocar como senhor E ele respondeu Foi exatamente o que eu fiz Então eu doei a minha vida Né É Para pesquisa Para ciência E não foi por escolha Racional Foi por necessidade mesmo Né Então a vida foi me jogando Em situação Que eu Eu fazia Eu fazia Eu fazia Né Então eu acabei É Curtindo isso Sabe assim Você jogado na piscina Né Aí você É jogado no mar da vida Você já veio Cara Né Você já está aqui Nós já estamos aqui Não é escolha Eu vou viver Eu não vou viver Você já está aqui Pô O que você vai fazer com isso Vou engolir um pouco d'água Vou Vou engolir um pouco d'água Pô Que tal soltar o corpo Aprender a nadar Né Então assim Metaforicamente É isso Hoje eu curto É Hoje eu não estou mais ocupada Com o final da história Eu estou curtindo o processo Então assim Não estou muito Ai Vou descobrir a cura É um remédio milagroso Dane-se Né Eu não quero o remédio milagroso Eu quero o meu milagre diário Se é ir e voltar Saber o caminho de ida e de volta Hum É Sei Muitas vezes A maior parte das vezes É Tem dias que não Tem dias que não Como todo mundo Né Um ser humano normal Que está dentro da faixa Da normalidade Né Então assim A palavra normal Quer dizer Aquilo que acontece Com maior incidência É isso que quer dizer Normalidade Né Você não sabe Que é perder o controle Você não sabe Que é ficar fora da real Porém Você pode saber De um outro jeito Né Você pode de repente Ser aquela pessoa Que de repente Pegou uma arma e matou Né E o que aconteceu? Foi do nada? A pessoa era normal? Não A pessoa não era normal Né A pessoa se matou E foi do nada? Não Não foi do nada Tem históricos Então assim Atenção A seus próprios movimentos Atenção Ao movimento Dos outros Né E hoje Presto mais atenção A mim Respeito mais A mim mesma Não é uma coisa Egocêntrica Tá De Eu me amo Eu me adoro Eu não consigo viver Sem mim Mas também é Assim Se eu não Conseguir Uma mínima convivência Comigo mesma Como é que eu vou conviver Com o outro? Né Então assim No meu caso Algumas pessoas Nascem E seguem o curso De boa Não precisam Não passam por nenhum desafio Outros Têm um acidente E viram tetraplégicas E elas têm que viver De um outro jeito E se adaptar Paralelamente Não é diferente Com quem tem Uma questão De transtorno Seja ele Assim Vamos falar até Dos diagnósticos Meios esquisitos Erros e tal A medicação básica Psiquiátrica Ela Ela vai circular Ali A esquizofrenia Vão ter coisas Muito parecidas Tá Os remédios A questão não é essa A questão É o prognóstico O que Cada um O familiar Às vezes Às vezes Uma pessoa Tá num nível De comprometimento Tal Que vai depender Do familiar Pra sempre Pô E esse familiar Vai ter que se tratar Pra poder lidar com isso É a história Do curador ferido Então eu vivi O mito do Quirom Claramente Então assim Quem quiser Pode se informar Mas é a história Do curador ferido Que assim Eu Fui ferida Eu Tive que curar Tem várias Várias pessoas Que viveram isso Não sou a única Mas tive que Lidar com Com Tomar do próprio veneno Então Tô aqui Tô aqui Acho que cura Curada Loucurada Gosto mais Então assim Loucurada E assim É brincadeira Tem um tom De sarro Aprendi a brincar Sim Mas às vezes Eu tenho que avisar Pra algumas pessoas Falar Gente Eu sou bipolar Lembrou? 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 O que que Quer dizer isso? Assim Quem tem Transtorno bipolar Tem momentos de euforia Tem momentos de mania O transtorno vai O remédio psiquiátrico Vai dar esse equilibrado Busca outros recursos Que você vai ter Essa equilibrada Tão bem quanto Sem perder Essa beleza Que é a mania Então hoje A mania Está mais bem colocada Né? E a depressão Então elas se relacionam Então quando eu faço Essa imagem do oito Né? Então vamos supor Que eu coloque Desse lado de cá Esse é um exercício Né? Que vocês também podem fazer Né? Vocês colocam De um lado de vocês Né? A depressão E do outro lado A mania E deixa a mão Paralela Colocada De frente Uma pra outra E você no centro No seu centro Você E simplesmente Observa Eu não estou fazendo Nenhum movimento Para que minhas mãos Se aproximem Vocês podem estar assistindo E pensando Nossa, ela está Fazendo um teatro Eu não estou fazendo teatro Eu simplesmente Olho no olho Da câmera No único olho E brinco nesse momento Que esse único olho Externo Que eu olho É o meu terceiro olho Refletido Na câmera E permito Livremente Eu não estou fazendo teatro Eu não estou fazendo teatro Namastê Obrigada Sou grata Eu te amo Me perdoe Eu sinto muito Muito obrigada Eu te amo Eu te amo